Então, pessoal, muito feliz saindo agora do Ministério da Educação, mas para uma grande notícia para você de Campina Grande, em toda a Paraíba, mas estamos aqui juntos para anunciar o novo Centro de Extensão Universitária, o antigo Duca, o Céu, e agora vai ser o novo Céu, por força, com a situação conjunta, e no meu mandato, como senadora, e me representando vocês, aportando os recursos, junto com o Ministro da Educação, Ministério da Educação, Governo Lula, junto com o governador do Estado, João Azevedo, aqui, representado pelo nosso vice-governador, com o nosso reitor magnífico, o professor Antônio, que trouxe esse projeto, um curso unido, um projeto belíssimo, onde nós vamos ver tanto a Associação Campinense de Imprensa, quanto a Universidade, através da extinção da própria Universidade, e o trabalho também conjunto, onde estará presente, junto com a sociedade de Campina Grande, num lugar tão importante para nós, o coração de Campina Grande, e é aqui o nosso mandato, cada um dos recursos que são necessários para esse projeto, junto com essas parcerias. Estamos muito felizes de anunciar isso para vocês. Obrigado, senadora. São 18 milhões investidos em extensão universitária, recuperando a edificação, duas edificações, tanto o antigo Duca, que vai voltar a ser o Céu, como também o prédio onde funcionava a CEI, que pertencem à Universidade, e agora a gente vai devolver à sociedade, através dessa parceria importante com a senadora Daniela Ribeiro, com o governo do Estado, através do bem do nosso vice-governador, da Prefeitura Universitária, que juntos todos estamos empolgados com essa conquista, garantida agora pelo Ministério também da Educação, que entra reforçando a importância dessa edificação, e esse dia que vai ficar na memória dos campinenses, da UFCG e de toda a sociedade para a educação. Muito obrigado, senadora, muito obrigado, e senhor governador, obrigado a todos. Eu também quero agradecer a parceria de todos vocês, e também do governador José Pedro, do ministro Camilo Santana, que nos recebeu e aprovou conosco esse projeto, e porque o sentimento que nós temos é de alegria, porque o Rio Grande sabe a importância daquele espaço para a cidade, o coração, o ponto principal da cidade, o nosso assunto velho, e será uma alegria ver aquele espaço revitalizado e devolvido à nossa sociedade.